Chá chá, chá tucudu, chá tucudu Chá tucudu, chá tucudu, chá tucudu Chá tucudu, chá tucudu Oh meu Deus, ninguém tem culpa de nascer favelado Então avisa pra esses mandados Toma cuidado quando tiver subindo Que na chumba dos menó tão tipo a granada sem pino Qualquer momento os menó tão explodindo Revoltadão no dia a dia sofrido Tudo mudado, acabou a palhaçada De verba e piscula, acha querer tirar nós como nada Vem de blindado, acha que bota terror Mas na real só assusta morador Porque pra nós o perigo é normal Então manda ele vir a pé de igual pra igual Agora você imagina, nós sem blindado faz o que nós faz Imagina nós com um blindado, mas acaba com o Rio de Janeiro O que mais me deixa revoltado é que Por que não vem na madrugada, trocativo? Só tem traficante na rua, por que não vem de madrugada? De dia é mole, aí é mancada Pega morador e dá tapa na cara Brota de madrugada pra ver quem é quem E tu vai ouvir os pentes de cem Vem de dia é mole, aí é mancada Pega morador e dá tapa na cara Brota de madrugada pra ver quem é quem E o mano do bom tá de pente de cem Bota a cara O morador é aí que é o cara O morador é que tem que ser respeitado A segurança tem que ser cultivada A comunidade em si tem que ser protegida O nosso mundo é esse aqui, a comunidade, a favela Então já que a gente não pode curtir o mundo lá fora Nosso mundo é esse aqui dentro É dica funk ponto ponto Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma